Pessoal, vou mostrar uma coisa pra vocês que muita gente gosta desse tipo de madeira. Fazer móvel, fazer algum trabalho em casa, em algumas peças, né? A respeito do roxinho, quero mostrar pra vocês como é que ele fica depois de um ano fabricado móvel. Ó, acabamento, some tudo, fica muito feio, viu gente? Olha aqui, ó, aqui é depois de... aqui foi a parte melhor, né? Aqui ainda tem um brilhozinho, mas ó... Muitas das vezes a pessoa dá o acabamento no móvel e esquece, né? E aí acaba acontecendo isso. A dica é, você que tem um móvel de roxinho, de qualquer outra madeira boa, de vez em quando você tem que tá dando uma reforma nele. Passando um verniz, um selador, o que seja. Lixar todinho e fazer de novo que ele volta a cor. Um móvel de madeira ele nunca se acaba. Mas sempre tem que tá dando um acabamento. É isso? Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.